Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu E hoje vou mostrar um vídeo aqui pra vocês de como configurar o OBS Pra ele não ter perca de FPS dentro de alguns jogos, galera, durante a sua gravação Se você usa aí o Open Broadcaster Software, certo? Bom, antes de mais nada, eu peço que você vá lá no facebook.com.br E dê um curtir na minha página, porque as vezes as pessoas compartilham esse vídeo aqui e ninguém sabe de onde veio E também que você vá lá no meu canal no youtube.com.br Eu espero que o áudio não esteja com ruído e que o áudio esteja bem, ok? Bom pessoal, eu vou mostrar aqui a minha tela antes de mais nada, como que eu configurei no OBS Vale lembrar que isso daqui é pra NVIDIA apenas, junto com a placa da Intel Graphics Ok? Então assim, você vai clicar no OBS em definições Vai ir aqui na parte de decodificação Isso pra gravar na máquina localmente Pra stream é outro nível O que vocês vão fazer? Vocês vão deixar aqui em 750 E aqui vocês vão deixar em 0 Ok? Se você deixar aqui em 750 O que seria pra fazer stream Live stream Ou até, dependendo da tua internet No caso aqui eu tenho uma internet de 15 MB Então eu recomendo que vocês deixem aqui 750 e 750 Se você tem uma internet de 35 MB Você pode colocar aqui 1300 e 1300 Vai transmitir nítido e bonito Certo? Eu já fiz esse teste antes, né? Então, eu também perguntei pra outros streamers que usavam OBS Então não precisa colocar aqui 10.000 e 10.000, cara É exagero, não existe isso No máximo do máximo você vai colocar 2000 e 2000 aqui Aí você não vai ver que não vai ter tanto spike Tá? Outra situação também É aqui na parte do vídeo Aqui você deixa nas configurações Do adaptador Claro, você vai ter que ter instalado uma placa dedicada Então aqui que tá o grande segredo pra não perder FPS Você vai alterar aqui Minha placa dedicada que eu tô usando Dota Ela tá na GeForce Só que eu coloquei pra ele utilizar aqui o adaptador de vídeo do OBS Na Intel Graphics Se você tem uma placa Ou um computador Tá? Um desktop Você pode fazer a mesma coisa Ah, Gudo, mas eu só tenho a Intel Graphics E o OBS não instala Realmente ele não consegue utilizar a Intel Graphics pra gravar E nem pra jogar ao mesmo tempo E o OBS fica dando erro dizendo que não tem placa de vídeo Ou a placa de vídeo que você tem durante a instalação não é suportada Ele vai dizer assim Video Driver Not Supported Ou não suporte essa placa de vídeo Ou seja, não consegue instalar, cara Se você não instalar o driver da tua placa off-board Ou da tua placa dedicada E isso aconteceu aqui Eu fiz os testes já E eu fiquei pensativo, né? Outra coisa Não precisa colocar 60 FPS O próprio OBS ele já se limita a deixar em 30 Que nesse daqui tá em 21, ó Ou 20 Vocês estão assistindo esse vídeo aqui Em 20 FPS, cara Não precisa mais do que 20 ou 25 Ou até 30 Não precisa colocar 60 aqui Ah, mas eu quero um vídeo de 60 Cara, eu assisto vídeo de 60 FPS no YouTube Eu não sinto diferença nenhuma E parece que a pessoa tá em slow motion Tá? Então, cara Vai por mim Deixa aqui 25 a 30 Eu deixei 30 aqui Então, whatever Mesmo colocando 30 Eu perdi ainda 3 FPS no DOT Sério Antes eu perdia 10 FPS Deixando aqui A NVIDIA Como suporte Tá? Mas não tem só isso daqui Pra alterar, ok? Você vai clicar em avançadas E aqui no buffer do cenário Você não mexe Aqui na renderização Você pode deixar assim Em super fast E aqui no main Ou no write Eu não senti diferença nenhuma A grande diferença de você gravar localmente E também até por questão de stream É usar o CFR Que é o Customs Frame Rate Tá? Customização de taxa de frame E definir Um personalizado Você vai colocar aqui só CRF Igual a 15 Igual tá no site lá do OBS Pra aumentar Ou Você pode colocar 18 Também fica bem ótimo a qualidade Como vocês estão vendo nesse vídeo aí Tá? Isso tudo porque eu tô Fazendo E salvando Localmente Aquele negócio Que você precisa salvar E Digamos assim Colocar o teu vídeo É Que nem Aqui eu salvei Escolhi salvar No desktop Tá? Então você tem aqui A pastinha que você vai escolher Aqui na definição de stream Mas o pessoal fala Ah não Você tem que ter Um HD externo Pra você salvando No teu HD externo Cara mentira Eu só alterei A placa de vídeo Tá? Aqui no adaptador de vídeo Ainda bem que eu tenho NVIDIA Se você tem a MD Radium Cara Eu sinto muito Se você tá perdendo Usando OBS Perdendo gráfico E também você vai ativar É no painel de controle Da NVIDIA O que eu fiz aqui galera Eu mudei o painel Da NVIDIA Coloquei pra alto desempenho Tá? Coloquei aqui alto desempenho E simplesmente Alterei todas as configurações Aqui que eu já vou passar Mais lentamente pra vocês Tá? Porque daria pra deixar Esse automático Mas cara Ele vem tudo estranho Aqui Certo? Não deixem Nem nada Assim Então Dá pra dar um aplicar Também pra salvar Essas configurações Aqui Mas eu preferi Deixar desse jeito Aqui Então o que vocês vão fazer Vocês podem dar uma pausa Agora no vídeo Eu vou contar aqui mentalmente Ou vou contar até 3 E vou deixar pra baixo Tipo tudo isso daqui Você vai deixar tudo desligado Certo? Isso daqui vai aumentar muito A questão pra você gravar vídeo No painel da NVIDIA Tá? Então beleza Aí vocês Vamos ver aqui Foi até Acho que eu permitir ali Foi até essa opção aqui Então vamos descer aqui Opa Beleza Aí questão outra Você vai desligar Vai deixar em alto A preferência por desempenho máximo Tá? Vídeos Cara Aqui é pra questão de monitor Se você tem dois monitores Tem um Entendeu? Eu coloquei só no monitor principal Que eu uso o notebook Então só deixo no monitor principal Tá? Isso vai ser a quantidade Quadro PR renderizado E as demais configurações aqui Vídeo em desempenho único Tá? Aqui tem pra você usar Modo de desempenho Em vários vídeos No meu caso Eu só tenho uma tela Então Enfim Sincronização vertical Sempre desligado Quadro PR renderizado 1 Tá? Então beleza Aí você dá um aplicar Ok Quando você for lá Configurar um programa Às vezes você pode estar Com problema no Dota E tal Você adiciona manualmente Se ele não vier aqui Se não Você vem aqui e adiciona No caso aqui Tava selecionado aqui Processador de alto desempenho Tá? Então se eu Selecionar aqui Processador de alto desempenho Deu um aplicar Vier aqui no OBS E trocar aqui pra NVID E dar um aplicar Ok E fechar E for começar a fazer Outro vídeo Cara Vocês vão ver Que meu Dota Vai cair 10 De FPS Aqui Eu não vou mais ter Esse 30 Que eu tenho aqui Na tela Eu vou ter Simplesmente É 20 E isso pra mim Vai ficar muito ruim Entendeu? Então é bem complicado Ah Desculpa pessoal Vocês não estavam vendo ali O FPS na tela Deixa eu só Colocar aqui pra vocês Enxergarem O Dota 2 Então vocês estão vendo aí Agora Que tá em 30 Tá sempre oscilando 32 32 30 Isso porque tá Em Full HD aqui Certo? Todas as configurações Estão no alto E é óbvio Ah Gudo Mas vai que você Não tá jogando Cara Daria na mesa Se eu tivesse jogando Ou vendo uma pessoa jogar Certo? Eu sinto Tá? Então Eu também posso já Fazer o teste pra vocês Eu jogando contra o boot Só pra explicar melhor Aí o que que acontece aqui Né? Eu vou tirar aqui Pra ver Se muda alguma coisa aqui Vou tirar aqui as configurações Vou dar um aplicar Vamos ver se sobe Lá Se eu ganho de FPS Ó lá Já ganhei 10 de FPS Cara Só por diminuir um pouco E olhando assim Eu não consigo ver diferença Nenhuma aqui Cara Tá? Olhando Né? Aqui O que que mexeu a luz A sombra O que que isso vai mudar Aqui no jogo lá O cara foi lá pra dentro Já tá um quebra-pau Se a luz ajudasse Espera ali Dudo Coisa Entendeu? E tá um quebra-pau E vocês estão vendo aí Que tá ali Sempre em 40 FPS Em 30 Então isso daqui É bem interessante Ó que massa Aí o que que acontece Eu posso Você também pode Ficar vendo aqui Em vez de você entrar no jogo E ficar configurando isso Dentro do jogo Você coloca Sei lá Passagem de luz Iluminação E oclusão do ambiente Aplicar Vamos ver quanto Que isso daqui pesa Né? Ó ainda tá em 40 Ó Daí já começou a ter uma queda Já foi pra 35 De 40 Só a questão do ambiente ali Ocusão Iluminação Desculpa galera Eu não tô vendo diferença Nenhuma aqui Na oclusão Entendeu? Voltou pra 40 Pau 44 Não tô vendo Nenhuma diferença aqui De você ganhar um FPS Ou perder Tá? O que teria aqui Sei lá É Bloom E esse especular Que eu não vou lembrar Pra que que serve Eu sei que Se você tem NVIDIA E tem o Experience Da NVIDIA Ele explica exatamente O que que funciona Isso daqui O que que faz Se dá alguma diferença Na skill Ou É Uma luzinha a mais Ou um efeitozinho a mais De você usar o Bloom Tá? De você usar o Bloom Não Nossa Falei tudo errado É O Bloom especular E o especular Aqui então Eu vi que É isso daqui Que diminui meu FPS Eu vou tirar Tá? Ó lá Já voltou pra 40 O especular E o Bloom especular Eu não sei explicar Pra vocês Pra que que serve Mas eu Ó Eles me tiraram 10 de FPS E eu já Subi ali Os 10 de FPS Vocês tão vendo aí No canto Direito do vídeo Ali Sempre ficou Agora caiu pra 35 Chegou mais alguém na tela E etc Aí Ah Eu quero só Então acho que isso daí É mentira Vamos tirar a iluminação Vamos tirar a luz aqui Vamos voltar aqui Com qualidade da água E outro aqui Até agora Aproveitar que eles estão na água Ali Vamos aplicar aqui Vamos ver Se fica muito diferente A qualidade da água Eu vou tirar a perspectiva Deixar a câmera Câmera livre aqui Eu tô com uma coisa Vamos ver se você Ó Vocês tão vendo aí Vamos ver se vocês Sentem a diferença Na água aqui É na água aqui Eu tô com 40 FPS Vamos colocar água agora Sabe? Então assim Então assim A princípio A princípio galera É isso Ou você coloca a luz Ou você coloca esse Bloom especular ali Ó Mudou que a água Ficou transparente aqui Realmente Tá uma água Bem bonita Tá Mas não tô vendo aqui Uma diferença assim Drástica Né? Ó Na água fica alagado Então vamos tirar aqui Agora Vamos deixar a água Do jeito que tava Né? Vamos tirar a qualidade Vamos tirar esses Bloom aqui Esses negócios Vamos aplicar E vamos voltar A água ficou fosca Né? E agora já subiu Pra 54 Ó 60 FPS Sem ninguém na tela Num lugar que não tem ninguém Só de eu tirar Aquelas configurações Oclusão Iluminação Um negócio maluco Ali E eu posso jogar Aí ó 50 e tal Só colocando aqui Que seria digamos No médio Entendeu? Seria isso daqui Em HD Né? Não chega nem ser Full HD Porque Full HD É em 1990 Chega a ser em HD Nas configurações médias Aí acredito eu Não chega a ser Uma configuração Baixa Mas no alto Aqui Tem uma perca De FPS Gravando O vídeo Certo? De novo Cara Você quer ter ambiente Cara Pra mim não faz diferença Whatever o ambiente Agora Pra saber o que é Aquele bloom especular Ali E o negócio ali Cara Aí já é com vocês Acredito que talvez Tem alguma diferença Nas skills Aí E etc Mas aquilo Me rouba uns 10 Aí Deu uma melhorada Até no Se vocês perceberem Aqui até na questão Dos scripts Eu senti uma Pequena melhoria Ele tirou o borrado Acredito Né? Que seja isso Também ó Deixa eu tirar As duas opções Os scripts ali Pareciam borrados Tá? É realmente Assim o bloom Assim parece que O creepy Tá borrado Entendeu? Vamos ver onde é que tem Creepy lutando Aqui em cima Aqui ó Então eu achei que Pareceu meio que os scripts Tão borrados Se você deixa sem Essa opção Tá? Aí tem que ver Qual das duas Né? E provavelmente Dentro do Dota Vai Não sei Ainda acha que Continua borrado Sei lá O pessoal Tá se matando lá Mas enfim galera Esse era o vídeo Aqui se você quiser Continuar assistindo Daqui em diante O problema é seu Eu vou finalizar E acredito Que sei lá Esse especular Seja questão de nitidez Mais um pouco Aí Né? Tão se matando Lá de novo Ó Ó Tão se matando Ó Ó Ó Mais um tipo Que eu aí Durante o vídeo Que sensacional Aí beleza Acabou Finalizando o vídeo Aí ó Caiu pra 22 Os pés Não tem muito Que mostrar Mas enfim Boom especular Ou alguma coisa Assim É Fica aqui Tendo de vocês Querer colocar Tirar Ou Ver se vocês vão Jogar no médio A qualidade Aí Se não tiver Dando muito like Vocês podem deixar Tudo aí Habilitado Dá um aplicar E whatever Certo? Então era isso Que era o vídeo De hoje Espero realmente Que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo De performance Ou não Aqui agora ficou fixo em 30 Ah vamos ver lá Vamos tirar tudo aqui De novo Eles podiam explicar Pra gente Sem eu precisar Usar O game experience Ó Tirei Aumentou 2 FPS Deve estar travado em 30 Então Então meio que Whatever Ele fica fixo Ele fica fixo Achei bem interessante Isso Ficou lá Cai Daí ele trava Aqui Então Whatever Galera Certo? Não tem muita Discrepância No máximo Perde 10 Ganha 10 FPS E começa a travar Muito É bom se tirar Lá E é isso Beleza? Então falou Muito obrigado Até o próximo vídeo E fui E agora A FPS Que tava em 13 Tava em 13 Aqui no OBS Cara